Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Despreparo, nessa segunda-feira, um homem com transtornos mentais foi morto na avenida Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira, Zona Leste, por policiais militares. Segundo testemunhas, Ivan estava neste meio-fio quando jogou uma pedra em uma viatura da polícia militar que passava do outro lado. Ele ainda chegou a atravessar, mas quando chegou aqui, ele foi alvejado com dois tiros e morreu na hora. Os disparos atingiram o coração e a costela da vítima. Este homem viu toda a ação. Dentro da viatura mesmo ele atirou. Depois que ele atirou com o rapaz que caiu, ele saiu da viatura e passou a mão na cabeça. Mas como não tivesse se defendendo, nada atingiu nele, não sangrou nada. Não ficou nenhum sinal de nada na cabeça dele. A pena ele atirou de covardia mesmo. Segundo a PM, o policial que atirou foi identificado como Samuel Anderson da 30ª SICOM. A justificativa de que Ivan seria um assaltante foi negada pela família. Isso não justifica ele tirar a vida de uma pessoa, de um ser humano, que está apenas com uma pedra na mão, vamos supor, e ele está com uma arma. Ele se sentiu com o direito de tirar a vida dessa pessoa. Então, assim, nós queríamos justiça, né? De acordo com laudos médicos, Ivan Paulo da Silva, de 34 anos, tinha problemas mentais. Todos conheciam a vítima. Era costume vê-lo conversando com os vendedores no bairro. Ele ficava no lugarzinho dele, todo mundo passava perto dele, não mexia. Aí o pessoal não mexia com ele, também não mexia, não fazia mal a ninguém. O corpo foi velado nessa igreja, no Valparaíso, na zona leste da capital. Policiais estiveram no local para verificar as imagens das câmeras de segurança. O caso vai ser investigado pela Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar. E um dos cartões postais da cidade, a ponte Rio Negro, que liga Manaus a municípios da região metropolitana, como Iranduba e Manacapuru, está sem luz há dois meses. Um risco para quem trafega todos os dias por lá. Luzes aqui, só dos faróis dos carros. A ponte, inaugurada há cinco anos, atualmente está toda escura. O pai já está com mais vários dias, mais duas ou três semanas que está no escuro. A ponte do Rio Negro, que liga Manaus a Cacau Pereira e os demais municípios, está assim. Um verdadeiro breu. E as pessoas que utilizavam a pista para fazer caminhadas e corridas, já não passam mais por medo de assaltos. E fica difícil até para os motoristas, que têm que trafegar pela pista sem nenhuma iluminação. Assalto bastante. A daqui para ali já é assalto. Tem até medo de gente fumando maconha mesmo aqui nessa ponte. E para quem tem que passar todos os dias pela ponte... Perigoso, no mínimo, né? Por causa dos assaltos. Quantas e quantas vezes a gente passa aqui na ponte, tem muitos transeúntes aí pelo meio. Às vezes atravessando até a estrada. É no mínimo perigoso. É complicado, né? Porque a gente, querendo ou não, fica com medo de assalto lá pelo meio da ponte ou mais para lá. Porque depois da ponte também é bastante escuro, entendeu? E por causa das pessoas que caminham pelo meio da pista, os motoristas se preocupam. Fica perigoso, né? Até mesmo para os veículos. Muita gente passando. No dia desse, ia atropelando uma mulher que atravessou uma dali por falta de iluminação. E a gente, sem ter iluminação, muito raro a gente conseguir ver eles. E pessoas mesmo, meninos, correndo no meio da ponte. Segundo informações da Polícia Militar, o problema da falta de iluminação na ponte já dura dois meses. O desafio de lutas entre Manaus e presidente Figueiredo levou centenas de pessoas a prestigiar o evento nesse fim de semana. A noite foi bastante movimentada. Dezenove lutas eram aguardadas pelas centenas de pessoas que foram assistir ao desafio entre lutadores de presidente Figueiredo em Manaus. Teve gente que nunca havia assistido ao vivo, somente pela TV. E falou da emoção em ver as lutas. Isso é muito interessante, o esporte nosso que dizia, o jovem da rua, da academia. Os primeiros a entrarem no octógono foram os adolescentes. Eduardo Silva, de presidente Figueiredo, levou a melhor ganhando de seu desafiante que veio de Manaus. Dario de Manaus chegou trazendo o filho que é autista. A vitória difícil foi dedicada ao filho e aproveitou para mandar um recado. Jogar o meu filho na criança, ele é autista. Eu sou os nossos amigos, os nossos controlações. Muita gente critica ele. Mas é o time, pessoal, não é doença, é uma forma de amar, tá bom? Alan Costinhas é atleta de presidente Figueiredo, mas foi morar em Manaus. Ele desafiou o faixa preta Justino, campeão oito vezes brasileiro e campeão de MMA. A luta não foi fácil, mas conseguiu vencer seu oponente. Há muito tempo que era para rolar esse desafio e nunca aconteceu. E eu estou muito feliz de estar voltando a lutar na minha cidade e ganhando esse desafio aí. As lutas mais esperadas da noite foi as de MMA. As disputas foram em três rounds. Dos cinco combates de atletas de presidente Figueiredo em Manaus, dois representantes do município levaram a melhor. A luta mais emocionante foi do lutador figueiredense Darlison, que venceu ainda no primeiro round. O touro louco não deu chances para o adversário de Manaus e numa sequência de socos, ganhou por nocaute técnico e foi comemorar com a torcida. O nível altíssimo das lutas, entendeu? Então, a Federação Amazonense de Luta Livre Submixio Fasub não vai medir esforço toda vez para vir para cá para o presidente Figueiredo e organizar o evento junto com a galera daqui, entendeu? Que está todo de parabéns. E quem tem a ganhar com isso é o público, né? Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso trabalho da gente não medir esforço aqui e valorizar o esporte do presidente Figueiredo. Figueiredo é a rota da luta hoje em dia no Brasil. Cerca de 135 mil amazonenses ainda não estão em dia com o leão e é bom o contribuinte ficar atento porque o prazo para a declaração do imposto de renda termina nesta sexta-feira. Você ainda tem tempo. Até às 11 horas da noite de sexta-feira, cerca de 43% dos contribuintes aqui no Amazonas ainda não declararam o imposto, mas muitos atrasados contam que ainda tem dúvidas sobre o procedimento. Eu sempre peço para uma pessoa fazer, né? E eu vim aqui hoje ver a minha situação que eu não consegui encontrar o recibo do imposto de renda. Essa dúvida do Marcelo é comum. Para quem já declarou nos outros anos, um número é emitido no recibo e é solicitado na hora de realizar a nova declaração. Mas não é obrigatório. Ramayama sabe disso e disse não ter dificuldades, mas ela também está atrasada. Eu estou verificando primeiro a parte do ano passado que eu estou fazendo antecipação de análise agora nesse momento. Resolvendo isso, eu vou fazer até quarta, quinta-feira no máximo, porque é coisa simples e não tem muita dificuldade. Pois é, e foi por causa dessas e outras desculpas que o número de declarações diminuiu esse ano. Mesmo assim, a expectativa da Receita Federal em 2016 é aumentar as declarações em pelo menos 2%. Estamos aí com pouco mais de 50% de contribuintes que entregaram, né? Então o ritmo está lento. O contribuinte aí que não entregaram ainda precisam correr nesses últimos dias para garantir a entrega da declaração dentro do prazo. Ano passado, cerca de 300 mil pessoas ficaram em dia com a Receita. Vale ressaltar que quem não declarar deve pagar multa. Está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Essa multa é proporcional ao imposto devido na declaração do contribuinte. Então quem tiver um imposto maior vai pagar 1% desse valor vezes o número de meses que está em atraso. Rogério é um dos 184 mil amazonenses que já declararam o imposto. E acredita que quanto mais cedo, melhor. Até mesmo por uma questão de possíveis restrições ou até penalidades financeiras mais tarde. A Eliana já fez e veio até a Receita só para verificar se estava tudo certo. E olha que a aposentada deu até conselho. Se você deixar para a última hora, fica tudo mais difícil. Não é verdade? Fica um corre-corre. Isso não é agradável para mim nem para quem vai fazer a minha declaração. Qualquer dúvida sobre os documentos necessários pode ser tirada no site da Receita Federal. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí